Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje, nós temos o vídeo passo a passo da costura do nosso vestido maravilhoso Belinho. Olhem só, ele ficou perfeito, gente. Bem certinho no corpo, sem ficar largo, sem ficar apertado. Os botões aqui na frente abrem. Então, se você quer aprender a fazer o seu, já tem o vídeo do corte aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E o vídeo de hoje é o passo a passo da costura, pra você aprender a fazer o seu assim, ó, com todo esse acabamento lindo que nem esse aqui. Então, bora lá pra costura do nosso vestido de linha. Então, pra começar a nossa costura do nosso vestido, gente, nós vamos pegar primeiro a parte de baixo. Vamos pegar aqui, ó, a saia da parte das costas, onde temos a nossa pence na parte das costas aqui. Vamos fazer ela. Ela vai entrar aqui, essa pence, uns treze centímetros no bumbum aqui, tá? Ó, treze centímetros já é o suficiente, porque ela não é uma pence muito grande, tá? Ela dá uns dois centímetros, dois centímetros e meio. Ó, fiz as minhas duas pences, bem bonitinhas na parte de trás do meu vestido. Agora, nós vamos pegar aqui as nossas frentes, que são duas aqui, né? Ó, aqui. E vamos, ó, tem os piques aqui. A gente fez o pique da primeira preguinha e o pique da segunda preguinha. Como que eu vou fazer essas preguinhas aqui? Eu vou pegar aqui e vou fazer, assim, uma costurinha de uns dois dedinhos, ó. Tá? Assim. E dá uns três centímetros e vou vir com essa costurinha aqui fazendo isso aqui, ó. Ó, tá? Essa vai ser a nossa preguinha. Lembra que eu falei pra vocês que eu não ia deixar ela empinadinha? Eu ia fechá-la um pouquinho? Então, vocês vão deixar ela assim, ó. Tá? Vai ficar assim do direito essas nossas duas preguinhas. Feito desse lado, agora eu vou fazer do outro lado aqui. Feito essas costurinhas, aqui na parte da frente, onde a gente tem esse pique pra fazer a nossa dobra, a gente não vai fazer ainda. A gente só vai fazer ela quando a gente colocar o nosso babado. Agora, aqui eu tenho as minhas duas frentes. Eu vou pegar a parte das minhas costas e vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou fechar a lateral da saia do meu vestido. Ó, fechei essa lateral. Vou pegar essa minha outra frente aqui, ó. Parte da frente aqui, ó. Tem o pique pra dobra, as minhas preguinhas. Pense do bumbum e lateral. Vou fechar essa lateral também. Laterais fechadas, eu vou lá na over passar uma limpeza aqui nessa costura agora. Quem não tem over, vai passar um viés aqui, vai fazer o acabamento. Vai fazer costura francesa aqui, vai fazer costura amarilha, que é aquela, né, que eu ensinei pra vocês, ó. Que vocês deixam uma barrinhazinha maior e vocês dobram um pouquinho pra lá. E dobrem uma barrinha pra cá. E façam duas costurinhas aqui, que fica ótimo também, tá? Eu vou fazer uma limpezinha de over aqui, pra daí a gente continuar. Feito a limpezinha lá na over, ó, o acabamento aqui. A prega, as pences da minha saia tá pronta. Agora, eu vou pegar essa minha saia aqui. Vou ver a medida dela aqui embaixo. Né, aqui, ó, a medida dela aqui. Que dá... Tudo abertinho aqui, agora feita a costura, ó, dá 69 centímetros, quase 70 centímetros. Essa parte aqui. Então, eu vou franzir esse meu babado. Não essa parte que tem a orelha, né? Que é essa parte aqui, eu falei pra vocês que eu vou dobrar e fazer a barra, né? Essa parte aqui, onde eu cortei, eu vou franzir. Deixa eu botar assim pra vocês verem. Ó, agora eu vou franzir essa parte aqui, até ela encaixar dentro daquela ali, certo? Ó, vai ficar bem franzidinha essa nossa saia aqui. Então, eu vou pegar aqui, até antes de fazer o franzido, eu vou vir aqui nessa parte onde tem a orelha aqui, ó. E vou fazer a bainha já, tá? Ó, vou dobrar a orelha e vou dobrar ela pra dentro de volta aqui, ó. Assim. E vou fazer a barra aqui. Barra do meu babado pronta. Agora, eu posso franzir. Pra franzir isso aqui, eu vou colocar o meu calcador de franzido na máquina. O ponto da minha máquina, eu tava com o ponto no 3.2. Agora, eu coloquei lá no 4. Vou aumentar o meu franzido aqui mais e vou franzir todinha essa minha saia aqui. Até posso franzir um pouquinho mais. Ó. Aqui, gente, ó. Trouxe aqui na mesa pra mostrar pra vocês bem direitinho o que eu fiz. A gente fechou a nossa saia, parte da frente com as preguinhas, parte das costas com a nossa pence, parte da frente com as preguinhas. Mas, nós temos aqui, ó, aquela margem que a gente vai dobrar pra fazer o acabamento e o transpasse dos botões, certo? Então, eu tenho essa parte da saia pronta. Eu peguei o meu babado, que não tem costura. Ele é inteiro, né? Ele tinha dois metros e dez. Ó. Eu fiz a barra aqui embaixo. Uma bainha de um centímetro. Agora, a gente vai colocar esse babado aqui, ó. A gente franziu. Nós vamos encaixar ele aqui na nossa saia, ó. Aqui, vamos colocar esse nosso babado aqui. Aqui nessa parte, ó. Eu desmanchei um pouquinho o franzido aqui. Uns quatro dedinhos. Por quê? Pra ele não ficar muito empinado aqui na parte da frente. Agora, a gente vai fazer a costura aqui, unindo essas duas partes. E aqui, a gente vai dobrar pra fazer o acabamento da frente. Ok? Então, vamos lá agora fazer essa costura unindo aqui, ó. Esse nosso babado de fora a fora aqui na nossa saia. Uma costura bem simples. Aqui é costura simples, gente, ó. Ó, vocês vêm por cima aqui, ó. Costurando. Por cima do franzidinho aqui, ó. Costura de mais ou menos um centímetro, ó. Cuidando pra não fazer prega, tá? Ó. De fora a fora, colocando esse nosso babado aqui pra ele ficar assim, franzidinho. E depois dessa costura aqui, eu vou lá fazer a limpeza. Vou passar uma over em cima dessa costurinha aqui, ó. Pra limpar ela. Babado colocado, agora é só fazer a limpeza. Limpeza aqui no nosso babado pronta. Agora, vocês vão vir aqui, por cima do babado assim, ó. Aqui. Vão virar essa costurinha pra cima. E vão passar uma costura aqui, ó. A parte de cima. Segurando o meu babado pra baixo. Por que a Marília fazer essa costura? Eu gosto de fazer essa costura aqui, quando o tecido é assim, mais grossinho. Porque ela segura o babado pra baixo, não fica armando demais, tá? Ó. Então, eu vou passar essa costura aqui, prendendo a costura ali embaixo, ó. Essa costura aqui, ó. Eu tô prendendo ela pra cima, pro lado do corpo. Não pro lado do babado. Pro lado do corpo, ó. Ok. Nosso babado todo prontinho. Prontinho. Agora, a gente vai vir aqui na parte da frente, ó. Aqui. Vamos dobrar aquela margem que a gente deixou ali, ó. Pro botão. A gente vai dobrar meio centímetro. A gente deixou uma margem aqui de uns três centímetros, três centímetros e meio, pra fazer essa dobra aqui, ó. Então, agora, a gente vai vir aqui, ó. E vai fazer essa costura aqui, que é aqui onde vai caseado os nossos botões, né? As nossas casinhas. E aqui embaixo, ó. Faz bem bonitinho aqui o acabamento e fecha daí. Ó. Vou chegar aqui embaixo. Cheguei no final. E eu vou trazer uma costurinha aqui e vou fechar, ó. Assim. Então, nós temos o acabamento da parte da nossa saia, da frente da nossa saia, ó. Ó. Assim. Acabamento da frente da saia. Agora, eu vou fazer a bainha aqui na frente do outro lado também. E vou reservar a nossa saia e vamos partir pra parte de cima do corpo. Barra da frente da saia, dos dois lados prontas, ó. Desse ladinho e desse ladinho, que vai transpassar assim, né, ó. Vai vir um por cima do outro aqui, formando a minha frente. Essa parte de baixo já tá toda pronta. Agora, vamos partir pra parte do corpinho. Vamos começar por onde fazer o corpinho? Vamos começar pelas nossas alças, tá? As alças e aqui a parte das costas. Vou pegar aqui a parte das minhas costas, que é o direito. Vou fazer uma barra, ó. Vou dobrar um centímetro mais um. Lembrando que a gente deixou uma margem de dois lá, né? Ó. E vou fazer essa barrinha aqui na parte de cima. Da minhas costas, o detalhe da minhas costas. Essa parte das costas prontas, agora eu vou passar esse elástico de um centímetro aqui dentro. Arremata esse cantinho. Leva o elástico até lá, ó. Cuida pra ele não ficar torcido aqui dentro, né? Ó. Ele vai só dar essa firmadinha aqui na parte das minhas costas. Aí, agora eu vou regular ele aqui, ó. Ó, eu vou deixar ele um pouquinho mais apertadinho, ó. Ó. Eu vou tirar nele aqui ainda, ó, mais quatro dedinhos. Eu vou diminuir aqui cinco centímetros. Ó. Vocês vão deixar ele assim, ó. Um pouquinho franzidinho. Que é só pra dar aquela seguradinha lá na parte das costas de vocês, tá? Mas, se não quiser deixar quase nada franzidinho assim, pode também. Se quiser deixar ele mais lisinho assim, também pode. Então, parte das costas pronta. Vamos pegar aqui... Nossos babadinhos. Temos dois. E vamos fazer a bainha nele, ó. O avesso pra cima. E vamos vir aqui, ó. Onde a gente deixou aquela parte retinha aqui. Um biquinho. E vou fazer a barra daqui pra cá. Ó. E vou fazer uma barrinha aqui. Barra feita nos dois babadinhos. Agora, já coloquei meu calcador de franzir aqui de novo. Vou aumentar meu ponto de novo. Coloquei no quatro. E vou dar uma franzidinha nele aqui, ó. Franzir ele de leve, né, gente? Agora, eu vou colocar aqui, ó, na minha alça. E vou ver se já é o suficiente. Se eu quero franzir ele um pouco mais ou não. Eu acho que já tá o suficiente. Porque eu quero ele desde aqui até lá atrás. Bem direitinho, tá? Então, aqui, babadinho tá franzidinho. Vou conferir se os dois estão iguais. Ó, os dois estão iguais. Certinho. Agora, eu vou tirar o calcador de franzir de novo. Agora, pra colocar aqui no nosso babado, ó. A gente vai abrir aqui. Tem o direito, direito pra cima. Vou colocar meu babadinho aqui, ó. Direito com direito pra esse lado. E direito com direito pra esse lado. E vou ter um par. Vou começar a prender ele aqui. Ó. Até aqui. Babadinho colocado. Agora, a gente abre assim, ó. Olhem só que fácil. Vou vir aqui, ó. E vou fechar. Dobro. Um centímetro. Quase um centímetro, né? E vou fechar aqui, ó. Minha alça vai ficar larga ainda, tá? Gente, ó. Vou vir aqui pelo avesso. Fechando a minha alça. Dobrando a mesma quantia, pra ela não ficar com variação, tá? Então, eu vou vir costurando aqui por cima, olhando a costurinha ali, ó. Pra costurinha ficar bem certinha do lado de lá também, do lado do direito, tá? Ó. E ela vai ficando bem linda. Feitinho aqui. Agora, a gente, pra arrumar bem essa alça aqui, ó. Olhem do direito, que lindo que ficou a costura. A gente, pra ela não ficar enviazada, a gente passa mais uma costura aqui na beiradinha. Ó. E ela vai ficando bem alinhada. Aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó. Tão vendo aqui a pontinha, ó. Eu não fiz o acabamento aqui na pontinha do babadinho, porque eu vou colocar ele lá, ó. Eu vou prender ele lá na minha peça, pra ele sair desde lá do meu decote, ó. Tá? Então, aqui, ó. A minha alça vai ficar presinha lá no corpo, já aqui, ó. Por isso que o babadinho ficou grande do tamanho da alça, ó. Tá? Assim que vai ficar o de vocês também, ó. Começando aqui, ó. Tá? Ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Duas alcinhas prontas, vocês vão colocar assim, ó. Uma do ladinho da outra, vão alinhar as duas. Vão vir e vão arrumar as duas assim, ó. Vão ver se tá na mesma medidinha, no mesmo tamanho. Tá tudo ok? Ok? Então, reserva as alças. Nós vamos pegar aqui o recorte das costas. Dois. Vamos pegar os da frente, vamos colocar aqui, ó. Um aqui. Outro ali. Um aqui. E o outro aqui. E vamos fechar aqui, ó. Na lateral. Feito isso aqui, a gente vem aqui, ó. Abre essa costurinha aqui. E passa uma costurinha aqui. E vai ficar abertinho assim aqui, ó. Tá? Nos quatro ladinhos aqui. Então, eu vou reservar as minhas duas faixas aqui da cintura. Vamos para o nosso busto. Nós vamos pegar aqui. Esse par. Vamos pegar um par da lateral aqui. Vamos colocar aqui, ó. Um aqui e um aqui. E vamos fechar aqui o nosso busto, ó. Deixa eu diminuir meu ponto aqui, que o ponto tava grande ainda, ó. Deixei o ponto no três ponto dois, tá? Pra fazer essas costuras aqui com um ponto menor, que fica bem bonitinho. E fica bem firme, ó. Fiz essa costura aqui. Eu vou preparar esse lado. Depois, eu faço... Ó. Faz a curvinha aqui. Bem bonitinha. Fez essa parte aqui, a gente vai virar essa costurinha pro lado da lateral. E vamos passar um pês-ponto em cima dela aqui, ó. Virando ela pra lateral, ó. Bem bonitinha. Isso aqui que vocês vão fazer, ó. Essa costurinha, tá? Agora, vamos desse lado aqui. A gente vira pra lateral também. E pês-ponta também. Aqui. Então, nós temos esse par prontinho. Aqui vão vir os nossos botões. Agora, eu reservo aqui. Vou preparar mais esses dois aqui, que é a parte interna. Tenho aqui os dois pares de busto. Os dois pares prontos, ó. Lateral, parte mais curvadinha. Lateral e o centro, que é onde vai os nossos botões, tá? Então, agora, a gente vai fechar primeiro aqui a parte de cima, ó. A gente vai colocar as nossas alças. Pra colocar as nossas alças, até vou prender aqui, ó. Com alfinete, pra vocês terem uma ideia, ó. Vou transpassar aqui a quantia dos botões, ó. Aqui. Aqui é onde vão os meus botões. Quando eu falei pra vocês que vocês precisavam do entre alças, é essa medida aqui, ó. A distância de um começo de alça pro outro. A minha medida é vinte e seis, vinte e sete. Então, eu vou deixar aqui, ó, com essa medida de vinte e seis. Ai, Marília, a minha medida é maior. Então, aqui você vai escolher onde você vai colocar a alça, ó. Se você vai colocar ela mais aqui. Se você vai colocar ela bem em cima aqui do recorte do busto. Se você vai colocar ela um pouquinho mais pro ladinho. Eu vou colocar a minha bem aqui em cima do recorte do busto, ó. Tão vendo aqui que a manguinha vai pegar um pedacinho aqui, ó. Ó. Aqui. E aqui. Tá? Ó. Divididinho ali, ó. Bem no meio da alça. Vou prender aqui e vou mostrar pra vocês. Ó. Onde ficou o meu? Aqui é a minha alça. Aqui é o babadinho. No meio da minha alça tá essa costura do peito aqui, ó. Tá? Ó, a costura do peito no meio da minha alça. Certo? Essa medida ficou boa pra mim. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Desse lado aqui. Assim também. Feito isso. Deixa eu colocar mais um alfinete aqui pra prender essa parte aqui. Ó. Colocada a minha alça aqui, a gente pode vir com essa parte aqui e tampar os nossos bojos aqui, ó. Tá? Que é o nosso par aqui. Agora, vou separar. Ó. Agora, a gente pode fechar aqui a parte de cima do nosso decote, ó. Cuida aqui, arruma a alça bem direitinho. Ó. E desce aqui na lateral, ó. Certo? Fiz o contorno desse lá na lateral, ó. Quando eu abrir aqui, eu vou tirar a minha alça daqui. E tá ficando pronto o meu vestido aqui na parte de cima. Olha só que lindo. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai deixar assim. Deixa viradinho assim. Fechadinho esse lado. Vou fechar esse outro lado aqui. Fechadinho esse lado e esse lado. Que é meu decote, aqui as minhas cavas. Nós vamos passar um elastiquinho aqui pra dar reforço aqui em cima. Aqui nessa parte, ó. Pra dar um reforço aqui bem de leve. Sem puxar. Vocês sabem que eu gosto de passar esse elastiquinho aqui. Assim, ó. Bem de levezinho. Só dando uma firmadinha de leve. Ó. Só pra não ficar abado. Aqui. Desse lado. Ó lá. Ele dá uma fechadinha aqui em cima, ó. Passar frouxo não adianta. Tem que, né? Dar aquela seguradinha assim, ó. Não é franzir. É só dar uma seguradinha de leve. Tá? Então, eu passei esse elastiquinho. Agora, eu vou costurar bem ele aqui todinho, ó. Costurei ele bem. Agora, eu venho aqui a Rússia também. Porque eu passei só uma costurinha no meio, né? Agora, eu venho aqui, ó, costurando ele todinho, ó. Deixando essa costurinha bem encostadinha aqui, ó. Então, agora sim. Eu vou abrir isso aqui. Vou ver aqui onde tá o avesso. Onde tá o direito. Ó, o direito tá aqui. A minha manguinha. E eu vou tombar essa costura aqui, que tem o elástico, pro meu avesso. Tá? Ó. Essa costura fica lá pro meu avesso, ó. Então, essa parte de cima aqui tá pronta, ó. Fica um caimento maravilhoso aqui em cima. Então, agora eu vou pespontar esse lado aqui também. Pro lado do meu avesso. As partes aqui, vocês sempre cuidem, porque vocês estão fazendo par. Então, tem que dar um par aqui, tá? Então, ó. Essa parte e essa parte aqui da nossa frente prontinha assim, a gente pode... Fechar aqui, ó. Ó. A minha frente. Fechei a minha frente. Eu viro ela aqui bem bonitinha. Ó. Aqui é onde vai os meus botões. Assim. Vou fechar essa parte da frente aqui também. Ó. Parte da frente também fechadinha. Aqui depois a gente vai colocar os nossos botões nessa parte. Aqui. E aqui, né? Ó, meu busto, tudo prontinho. Que lindo. Então, agora aqui nessa parte eu posso pegar a parte das minhas costas. Aqui. E posso colocar ela aqui dentro, ó. Aqui. E posso fechar essa minha lateral aqui agora, ó. Vou colocar essa parte embutida dentro do meu bojo. Aqui. Ó. Fecho aqui. Fecho aqui com a parte das minhas costas aqui dentro. Passa uma, passa duas costurinhas pra reforçar bem. Tira a sobrinha do elástico aqui. E vou lá. Essa é a parte das minhas costas, ó. Lateral. E costas. Assim que vai ficar, tá? E depois a gente vai prender a nossa alça aqui nas costas. Na medida do corpo aqui, ó. Certo? Então, agora eu vou prender aqui, ó. Minhas costas aqui desse ladinho. Aqui também. Igual eu fiz ali. Ó. Colocar aqui dentro. E passar duas costurinhas igual eu fiz do outro lado. Pra reforçar bem. Fica um doce. Ó. Essa é a parte das costas do nosso vestido. E aqui a nossa alça. Eu só vou prender ela aqui pra vocês terem uma ideia. Mas nós ainda vamos passar um elástico ali dentro dela. Ó. E é assim que vai ficar o nosso vestido, ó. Parte do busto tá quase pronta já, ó. Vendo aqui? Só que essa alça ainda é grande. A gente vai colocar um elástico aqui dentro. Então, pra dar elasticidade pra essa alça. Pras nossas alças aqui. Vocês vão pegar um elástico. De uns dois e meio por dez ao doze centímetros. Vão pegar ele aqui com a pinça, ó. E vão colocar ele aqui dentro. Mais ou menos até o dobro da medida dele. Querem ver? Aqui, ó. Como que vocês vão fazer esse cálculo? Tá vendo aqui o elástico, né? Eu vou colocar ele até aqui assim, ó. Quase o dobro, ó. Da medida dele, tá? Então, ó. O elástico tem essa medida. Eu tô aumentando aqui, ó. Mais. Um pouquinho mais de meio a medida do elástico, tá? Porque ele vai ficar preso aqui. E ele vai puxar isso aqui pra mim, ó. Dando elasticidade pra essa alça, tá bom? Então, eu vou marcar os dois ladinhos aqui, ó. Onde eu quero que ele vai, tá? Aqui, vou marcar aqui, porque eu vou precisar arrematar ali, ó. Vou colocar ele aqui. E aqui. Ó. Eu vou trazer esse meu elástico até ali. Olhem só que prático pra vocês colocarem elasticidade na alça de vocês. Aí. Certo? Então, se o meu elástico tá aqui, ó. Agora, eu vou segurar ele aqui. Vou vir ali, já tiro o alfinete e arremato ele. Arremato bem, ó. Prendi a ponta do meu elástico ali. Agora, você vem até aqui, ó. Segura ele aqui na pontinha. Ó. E vou prender ele aqui. Se você achar que ele ficou aqui muito na pontinha, você vem aqui. Pula meio centímetro e arremata de novo. Que ele precisa ficar bem firme, tá? Ó. Agora, eu fiz dois arremates do lado de cá. E vou fazer dois arremates do lado de lá. Pra ele ficar bem firme aqui, ó. Ó. Ele fica presinho ali dentro. Olhem lá o elástico, ó. E ele dá essa elasticidade aqui pra minha alça aqui na parte de trás, ó. Fica lindo, né? Então, agora aqui eu venho com esse outro. Ai, Marília, ficou meio embolado. Quer passar uma costura no meio dele aqui, ó? Pra ele ficar mais certinho, ó. Deixa eu arrumar ele aqui pra vocês verem. Pode também. Ele só não pode tá torcido ali dentro, tá? Gente, ó. Vou passar uma costura no meio dele. Pra vocês verem como também fica bom. Ó. Assim que vai ficar a minha alça aqui na parte de trás, ó. Certo? Vou fazer desse lado também. A costura no meio ali é opcional, tá? Eu tô fazendo aqui pra ensinar pra vocês. Então, tudo que eu posso ensinar, eu mostro pra vocês, ó. Isso aqui é só pra segurar o elástico bem certinho ali, ó. Ó. Show, né? Então, minha alça aqui pronta. Depois eu vou medir no meu corpo lá. Aonde eu quero ela aqui. Ó. Aí, eu prendo ela aqui. Tá? Que eu quero ela bem em cima do meu sutiã. E depois eu vou fazer a marcação aqui. De qual é o lugar que ela fica bem certinho em cima do meu sutiã. Como esse vestido não tem lastex nas costas. Olha que lindo! O peitinho tá pronto. Todinho pronto. Agora, eu vou passar uma costura prendendo essa partezinha aqui. Opa. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui embaixo, ó. Aqui. Só pra alinhar aqui, só um bocinho. Só aqui. E aqui. Costurinha feita aqui pra prender o nosso bocinho. O parque de cima pronta, ó. Com o nosso... Nossa alça aqui já alinhadinha ali, né? Bem bonitinha. A gente vai pegar aquelas duas tiras lá dos costas. Que a gente fechou e dobrou a costurinha. Vamos colocar aqui, ó. Costura de lateral com lateral. E vamos fechar aqui a ponta, ó. Imagenzinha de um centímetro aqui, ó. Costurinha de um centímetro. Passa duas costurinhas. Fechando essa pontinha aqui, ó. Então, aqui é a frente. Aqui é a na lateral. Aqui é a outra lateral. E aqui é a outra frente que eu já fechei. Então, a gente tem essas duas partes fechadinhas que nós vamos encaixar agora nessa parte aqui do corpinho, ó. Tá? Então, como que a gente vai encaixar nessa parte do corpinho? A gente abre aqui. Frente. Coloca o corpinho aqui dentro, ó. Assim. Ó, e vai colocando aqui dentro, ó. Vendo aqui? Ó. Aqui vai dar bem certinho aqui na costura da lateral. Costura da lateral. O recorte das costas vai dar certinho aqui com o recorte das costas. Que a gente fez na mesma medida, bem certinho. Aqui, a outra parte da frente também vai dar certinho aqui dentro. Porque tá na mesma medida, a gente cortou por ele. Certo, ó. Então, dá certinho. Se não der certinho, você ajusta. Tira mais um pouquinho lá no corpo, tira mais um pouquinho aqui se precisar. Tá? Então, agora aqui, eu vou passar uma costura nessa parte. Prendendo o nosso recorte aqui, ó. No caso, prendendo o nosso corpinho dentro do recorte. Tá? Então, agora eu venho aqui, ó. Ó. Boto bem certinho ali. Arrumei bem, pra não ficar casinha, não ficar bico. Dobra essa costurinha aqui pro lado avesso, ó. Tá vendo que eu tô com o avesso aqui pra cima, ó? Dobra aqui, essa sobrinha. E vem costurando uma margenzinha aqui de um calcador de máquina. Um pezinho de máquina, tá? Ó. Que dá quase um centímetro, né, gente? E vem costurando de fora a fora, ó. Vou passar pelas laterais. Ó. Lateral com lateral aqui do corpo, do recorte, ó. Minhas costas e o recorte das costas aqui, dá certinho. Nosso recorte que tem sete centímetros de largura. Aqui. Vou chegar aqui do outro lado, ó. Também vai dar certinho, ó. Aqui. E dobra essa pontinha aqui pro avesso, que é a costura, ó. E aqui. Fiz essa costura. Olha só que legal. Aqui é a minha frente. Tô com o direito pra cima. Agora, eu vou desdobrar aqui, ó. Ó. Aqui é o meu cos, ó. Tá? Ó. Esse é o cos do meu vestido. A cintura do meu vestido. E olhem aqui na frente como fica bonita. Bem retinho, ó. Tá? Depois ainda a gente vai passar uma costurinha aqui na ponta. Ou a gente vai alinhar só com as casinhas, tá? Ó. Aqui. Aqui. Certo. Agora, vocês vão lá provar essa parte do corpinho aqui no corpo de vocês. Por quê? Porque se precisar cinturar, se precisar apertar qualquer coisinha, é nessa hora aqui que vocês vão ajustar. Tá? Por quê? Porque depois que a gente prender a parte de baixo do vestido, fechar, embutir aqui na frente, fazer as casinhas, fica mais complicado pra fazer ajuste. Então, é nessa hora aqui. Vocês vão provar, vão alinhar aqui a alça. Já vão ver o lugar certo da alça de vocês. E vão ver se ele tá fechando direitinho aqui, se não tá largo, se não tá apertado, se tá tudo ok, beleza? Pra encaixar a nossa saia aqui. E o nosso vestido vai tá pronto. Então, bora finalizar o nosso vestido. Gente, eu marquei aqui minhas alças. Sabem o elástico que eu coloquei aqui dentro, aqui na parte de trás? Eu tirei ele fora, que ele tava me incomodando. Então, eu tirei o elástico aqui de dentro. Deixei sem elástico, tá? Vai ficar bem certinho nas minhas costas. Aqui a alça, ó, é essa parte aqui que eu vou tirar fora. E vou prender bem aqui onde pega o babadinho, ó. Então, tá marcadinho aqui. Eu vou cortar aqui, ó. Ó. Vou tirar essa parte da alça dos dois ladinhos. Ó. Cortei essa parte. Então, agora aqui que ela tá marcadinha onde eu quero, ó. Eu vou prender ela assim primeiro. Já ensinei vocês, né? Que a gente primeiro prende assim. Aí, a gente corta o excesso aqui. Então, a gente desvira assim. E costura lá pelo direito. Eu vou prender a outra primeiro pra depois fazer esse processo, tá? Ó. Vou cortar mais um pouquinho dessa aqui que eu cortei pouco. Ó. Aqui. Aqui tá na medida que eu quero, ó. Então, eu tiro o alfinete e já prendo ela aqui, ó. Ó. Certo? Bem na costurinha aqui. Tiro esse excessinho aqui. Bem simples. Agora, eu viro aqui do direito, ó. Ó. Minha alça tá presa assim. Então, agora aqui do direito eu vou virar essa parte aqui por cima e vou costurar ali, ó. Fica bem bonito, ó. Aqui. Vai ficar assim. Aqui. Bom, aqui vai tampar as gordurinhas do meu braço ali, né, gente? Aqui também, ó. Ó. Então, a parte das costas vai ficar assim. Eu já posso vir... Olha o acabamento aqui, que bonito que fica, ó. Eu já posso vir aqui no meio, colocar minha etiqueta de marca aqui nessa parte. Parte das costas pronta. Já provei. Ele ficou bem certinho no meu corpo, sem muita folga, sem apertar. Ficou contornando o corpo. Tudo ok. A única coisa que tinha ficado me incomodando foi o elástico aqui, mas eu já tirei ele fora. Deixei só o tecido mesmo, tá? Ó. Vocês vão pegar aqui agora, ó. Nós temos a nossa frente, com o direito pra cima. Temos aqui, né? Vamos pegar a nossa saia. Ó. Parte da frente da saia. E a gente tem que fazer essa união. Então, se eu só costurar aqui, vai ficar feio o acabamento aqui na ponta, ó. Eu não posso fazer o acabamento assim. Então, como que eu vou fazer esse acabamento? Eu vou pegar aqui, ó. Assim. Vou pegar a minha saia aqui e vou colocar avesso com avesso aqui, ó. Tão vendo aqui? Ó. Avesso com avesso. E vou fazer embutida essa união, tá? Ó. Vou vir costurando aqui. Ó. Meu recorte tá aqui. Eu vou costurar aqui por dentro, ó. Coloca a pontinha lá bem certinho. E vou vir costurando com o pezinho de máquina. Tô unindo avesso com avesso. Tá? Ó. O direito da minha peça tá pra cima. E eu estou unindo avesso com avesso. Então, eu vou vir colocando aqui, ó. Costura da lateral com a costura da lateral da saia. Tudo bem bonitinho, ó. Tá tudo na mesma medida? Então, vai dar tudo certinho, ó. Recorte das costas. Com o recorte aqui das minhas costas. Ó. Aqui a pence do bumbum, a pence do bumbum. Deixa as duas viradinhas pra dentro. Assim, ó. Pra dentro e pra dentro. E vai costurando uma costurinha com a largura do pezinho de máquina, que é um centímetro. Ó. Estou costurando aqui, ó. Por dentro do meu recorte, ó. Que é o direito tá pra cima. E eu estou unindo avesso do corpinho com o avesso da saia, ó. Vai dar bem certinho aqui no final, ó. Tá? Fica bem bonitinho aqui. Ó. Já vou chegar aqui nessa parte do outro ladinho da frente. Cheguei aqui. Agora, eu desdobro assim, ó. Que é o avesso. A gente vem aqui do outro lado. E vê se ficaram do mesmo tamanhinho aqui a costura, ó. Ele tem que tá bem alinhadinho aqui, tá? Tanto aqui, quanto aqui o decote, ó. Decote bem alinhadinho. Recorte bem alinhadinho com a costura que a gente fez aqui. Certo? Agora, que a gente já uniu o avesso, ó. A gente uniu o avesso do nosso vestido. O direito tá assim, ó. Ó. Direito tá assim ainda. A gente vai pegar aqui. E nós vamos puxar nosso recorte aqui. Vamos fechar esse pedacinho aqui, ó. Até onde vocês conseguirem aqui, ó. Ó. Fechar aqui. Eu não consegui fechar só um pedacinho, ó. Pra fazer esse acabamento aqui perfeito assim, ó. Tá? Porque aqui nós vamos colocar o nosso botão. Então, nós temos essa parte aqui pra fazer embutido. Agora, eu vou lá do outro lado. Vou fazer a mesma coisa naquele cantinho. Ó. Tá assim, né? Ó. Avesso. Direito. Aqui, eu vou botar aqui a parte da saia aqui dentro, ó. E vou fechar esse pedacinho aqui assim, ó. Aqui. Igual eu fiz lá do outro lado. Só um pedacinho. Só pra começar aqui, ó. Pronto. Olha que lindo que vai ficar. Aí, você vai medir, né? Os dois ladinhos. Confere. Ó. Aqui as frentes. Confere se ficou do mesmo tamanho aqui o recorte, ó. Bem bonitinho. Porque depois a gente vai colocar o botão aqui, ó. E ele tem que vir bem bonitinho aqui em cima do outro. Da mesmo tamanho, tá? Então, essa parte aqui, pronto, ó. Do avesso tá assim. E do direito tá assim, aberto. Por que fazer o direito depois? Porque com o direito pra cima, a gente vai olhando o que a gente tá fazendo, né? Então, agora, vocês vão ir virando essa parte aqui, ó. E costurando ela aqui. Bem simplesinho assim, ó. Vão vir fechando. Querem alfinetar? Vocês podem alfinetar essa parte aqui, ó. Todinha aqui desse coso, ó. Sim, pode ir lá passar. Tá? Pra facilitar aqui, ó. O serviço de vocês. Tá? Eu não vou nem alfinetar. Eu vou vir costurando aqui. Vou ir costurando até aqui. Quando eu chego aqui, eu vou subir. E vou voltar essa costura lá por cima, pespontando. Tá bom? Na verdade, aqui, ó. Pra facilitar pra vocês, vocês podem já vir aqui, ó. Começa aqui. Na lateral, ó. E já vem primeiro. Costurando a parte de cima aqui, ó. Ó. Estou fazendo esse pesponto do lado direito. Cheguei aqui na frente. Desce o recorte. E agora, começa a fechar ele aqui, ó. Ó. E vai ficar lindo, maravilhoso, perfeito. Ó. Dobra bem aqui. Olhem só. Que lindo. E leva até lá do outro lado essa costura. E vamos encaixar com a costura que a gente fez aqui pro lado de cima, ó. Ah, é difícil? Não é difícil, gente. Olhem só. E do avesso, olha que lindo que vai ficar também, ó. Fica perfeitinho. Então, agora, eu vou só fazer essa costura aqui, fechando, né? Ó. O meu cos. Ali foi onde eu comecei a pespontar, ó. Eu tô aqui pespontando a parte de baixo. Fechando, né? Esse nosso recorte. Coloca os fiozinhos do linho, assim, ó, pra dentro, né? Pra não ficar nada esfiando. Desfiando, né? Ó. Cheguei aqui. Vou subir. Vou vir. Fiz a curva, né? O quadradinho lá. E vou encaixar aqui onde eu comecei a minha costura, na lateral, ó. Aqui na lateral. Então, prontinho. Aqui, gente, nosso vestido pronto. Nossa costura, né? Toda pronta, ó. Aqui, que eu tirei o elástico, ó. Vocês podem descartar o elástico, então, dali. Mas, acaso, se vocês quiserem deixar o elastiquinho, né? Aí, naquela hora da prova, vocês decidem se vão deixar o elástico ou não. Nossa cintura toda embutida, bonitinha. Nossa alça aqui ficou um charme de delicado, ó. Com esse babado mais larguinho. Claro que se você quiser deixar só uma alça assim, pode deixar a alça lisa. Ou fazer manguinha. Então, agora aqui, ó. Com ele todo prontinho. Ai, que amor que ficou. Vamos colocar os nossos botões, ó. Aqui o recorte encaixa bem perfeitinho. Ó. Aqui, o transpasse. Ele tem quase dois dedinhos de transpasse. E aqui, a nossa saia. Então, a gente vai colocar aqui. Eu vou fazer as casinhas agora. Vou deixar uma distância aqui, ó. De quatro dedinhos. Ó. Menos de quatro dedinhos. Porque eu quero um botão bem no meio do recorte aqui, tá? Vai ficar bem alinhadinho aqui o meu recorte. Então, vão ser três dedinhos de distância, ó. Aqui, aqui. Então, eu vou vir com a mesma distância pra cá, ó. Três, seis, nove. Se eu quiser colocar mais um aqui, bem no finalzinho aqui da minha saia, ó. Deixa só a babada aberta. Eu posso colocar. Se não, eu posso colocar só nove. Mas, eu vou colocar os dez botões aqui. Marília, como que eu faço esse meu caseado? Eu faço caseado de lado ou ele em pézinho? Eu vou fazer eles todos deitadinhos, ó. Assim. Tá bom? Então, eu vou lá fazer as casinhas. Vou prender os meus botões. E vou colocar ali no corpo pra vocês verem. Aqui, gente. Nosso vestido lindo. Super gostoso. Pronto. Olhem como ele ficou certinho nas minhas medidas. O único ajuste que eu fiz durante a costura foi tirar o elástico das costas. Olhem só. Foi tirar aquele elástico das costas. Aqui que ele ficou me agoniando. Então, eu tirei porque o vestido ele fica assim, ó. Ó, todo confortável, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender, gente. Ficou igualzinho da foto, né? Encoxou. Então, assim, ó. Espero que vocês tenham conseguido entender o esquema aqui da medida. Da margem aqui do transpasse, ó. Que vocês precisam deixar aqui a margem pro transpasse, ó. Ele tem que contornar o corpo. Não pode ficar apertado se não regaça os botão. Ele tem que ficar que nem esse aqui ficou, ó. Tá vendo, ó? Eu danço aqui dentro, ó. Tem uma margenzinha. Não tá largo, mas tem uma margenzinha aqui pra me dar conforto. Aqui no quadril a gente deixou, né? Fez as preguinhas, fez a saia abrindo um pouquinho pra não ficar pegando aqui. Ó. Show de bola. Ficou lá um pouquinho abaixo da minha canela, tá? Bem igual da foto lá. A manguinha aqui. Se vocês não quiserem colocar o babadinho, pode fazer só a alça. Pode colocar uma manga. Daí modifica a parte das costas, né? Pra colocar uma manguinha. Aqui, ó. No busto, olhem só. Olhem aqui os nossos botões, ó. Quando eu sentar, eles não vão abrir, porque eles estão bem pertinho. E temos o nosso transpasse de dois dedos, né? Aqui no busto, ó. Vocês podem deixar o botãozinho de cima aberto. Podem, pra quem gosta mais decotado, pode fazer também um detalhe aqui na frente, ó. E fazer ele diferente aqui. Olhem só que lindo também. Né? Aí, faz o acabamento aqui a casinha. E vem e faz o biquinho aqui na frente, assim, ó. Que lindo. Porque ele ficou bem fechadinho, ó. Eu fiz ele bem fechadinho aqui. Não fiz muito cavado, pra ficar bem idêntico lá o da foto. Porque o da foto é bem fechadinho, tá? Até vocês estão vendo a fotinha aqui do lado, né? A foto do nosso modelo de inspiração, ele é bem fechadinho aqui em cima. Então, olhem só, gente. Eu abotou todos os botões com folga, sem precisar puxar o vestido, ó. Ele fecha bem de boa. Então, se vocês seguirem o passo a passo que eu mostrei ali, ó. Vão vendo aqui, ó? Olha a folguinha que tem, ó. É só a margem de vestibilidade. Mais nada, porque ele saiu, que nem eu falei pra vocês, ó. Ele caiu contornando o corpo, assim que tem que ser, tá? E esse linho aqui é um linho misto com poliéster. Ele é mais durinho. Aquele outro linho que eu usei no conjunto, que é um shorts e a blusinha, ele é um linho com viscose. Então, ele é mais molinho. Esse aqui já é bem mais armadinho, mais sequinho. Aí, conforme o linho que vocês comprarem, vai mudar um pouquinho o caimento, tá bom? Então, é isso aí. Pra quem gostou, já deixa o like. A modelagem vai estar disponível. Se não tiver disponível já, lá no meu WhatsApp, no máximo em 24 horas, ela entra no catálogo pra vocês poderem comprar, tá bom? E daí, vai estar a venda nessa medida aqui, que daí vocês tendo o molde, vocês conseguem jogar a medida de vocês e colocar pra mais ou colocar pra menos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o meu vestido, gente, super confortável e gostoso. Aqui, pode deixar o botão, mais botão aberto, ó. Né? Usar com sandalinha, rateirinha, saltinho. Amei! Pra quem gostou, já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal pra me acompanhar aí nos próximos vídeos que virão. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!